Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição extra, programa semanal da TVA, o que discute os temas mais relevantes em pauta na Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai discutir dois temas principais, a aprovação da atualização do Código Estadual do Meio Ambiente, que foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa e sancionado em janeiro pelo Governo do Estado, e o problema da estiagem no Oeste, a mobilização dos deputados da bancada do Oeste para que o governo tome medidas mais concretas para solucionar o problema. Temos dois convidados especiais hoje, o jornalista Fabrício Corrêa, da Rádio Jovem Pan, aqui de Florianópolis, e o jornalista Marcelo Espinosa, da TVA. A quem eu agradeço a participação, agradeço a participação de vocês dois no programa de hoje. E eu começo falando com o Marcelo sobre a discussão do Código Estadual do Meio Ambiente. Marcelo, você acompanhou de perto as discussões do Código desde o início, foram discussões extensas, é um tema complexo, foram realizadas diversas audiências, muitas propostas foram, sugestões foram recebidas. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa discussão na Assembleia, e se houve muita polêmica, muita divergência, muita discussão. Fala um pouquinho, por favor, antes da gente entrar no tema, no conteúdo propriamente dito do Código. Uma saudação especial para você, Gadotti, para o Fabrício, para quem nos acompanha pela TVA. Olha, essa discussão começou na metade do ano passado, lá na Assembleia, com a formação de uma comissão especial que ficou dedicada exclusivamente a tratar desse assunto, que é a revisão do Código Ambiental. Qual o objetivo dessa revisão? Adaptar a legislação catarinense, que é do ano de 2009, portanto tem aí praticamente 13 anos já de vigência, a várias normativas, a normas que foram mudadas no decorrer desses quase 13 anos, e também ao Código Florestal Brasileiro, que foi atualizado depois, do novo Código Estadual aqui de Santa Catarina. Foram realizadas audiências públicas em todas as regiões, colhidas 835 sugestões, e uma comissão formada por servidores que têm entendimento da área do direito ambiental, estudou essas sugestões e apresentou à comissão especial uma proposta diante de projeto de lei, que foi votado na Assembleia no fim do ano passado, aprovado e transformado em lei. Lei essa que foi sancionada em janeiro agora. Qual que é o próximo passo, vamos dizer assim? É tentar levar para as pessoas o que de fato mudou no Código Ambiental, porque aquelas mudanças que foram aprovadas tiveram como objetivo, além dessa questão da atualização que eu falei no começo, é tornar menos burocráticos alguns procedimentos que sempre foram alvo de queixa do setor produtivo e que eventualmente tinham exigências consideradas exageradas. Evidente que existe aí uma discussão polêmica, como você bem colocou, porque afinal nós estamos falando de preservação do meio ambiente. Mas agora o próximo passo da Assembleia Legislativa vai ser nesse sentido, de tentar esclarecer para a sociedade quais são essas mudanças, de que forma elas vão impactar, para saber até que ponto também elas vão ser, vão realmente surtir efeito, ou seja, vão atingir o objetivo para o qual elas foram aprovadas e transformadas em lei. Marcelo, antes de passar para o Fabrício e entrar nessa questão de como vai ser a próxima etapa após sanção do Código, queria que você falasse um pouquinho sobre o que mais apareceu aí nessas 875 emendas. Qual é a principal preocupação e as principais demandas aí das regiões? Se não me engano, foram sete audiências públicas. Isso, Gadotti. Basicamente, as queixas principais foram com relação ao excesso de burocracia para a emissão de licenças ambientais, isso também para pequenos produtores. A impossibilidade, por exemplo, de você fazer um manejo de algumas florestas. Vou citar um caso aqui que é recorrente no Meio Oeste. Existem florestas de araucária nessa região que os proprietários, os proprietários das terras onde estão essas florestas, não podem mexer nelas. E esses proprietários foram até as audiências para pedir que houvesse pelo menos uma espécie de manejo sustentável dessas áreas. Não só para que eles não tenham prejuízo em ter uma terra que não pode produzir nada, mas também para manter essa floresta e colaborar para a sua preservação. Porque da forma como está hoje, segundo esses proprietários, não se pode fazer nada. Também tem muita reclamação, Gadotti, com relação à competência dos municípios. Existe um entendimento por parte dos participantes das audiências que dá necessidade de permitir que os municípios tenham mais liberdade para legislar na questão ambiental, principalmente nessa questão da ocupação de corvos. A gente sabe muito que hoje é comum você ter avenidas aí nas margens de corvos, enfim, e justamente além dessas avenidas tem toda a parte de urbanização. Então, os municípios se queixam muito disso. Também, principalmente com relação à simplificação dos processos de licença ambiental. Utilizar aquele processo da autodeclaração, o que significa isso? A pessoa que vai realizar um certo procedimento e ela precisa de uma liberação ambiental para isso, ela se responsabiliza por aquilo sem que necessariamente tenha que vir um técnico ou alguém do órgão público necessário pelo licenciamento, que é um procedimento que geralmente leva tempo. E aí a pessoa se responsabilizar por aquele procedimento, evidente, se ela descumprir alguma norma, ela vai ser punida, vai com as punições ali previstas na legislação. Basicamente é isso, Gadotti, mas são várias outras mudanças que foram tratadas nesse novo Código Ambiental. Sim, depois a gente vai entrar em alguns pontos, algumas questões pontuais, mas antes eu queria ouvir um pouco do Fabrício sobre duas questões básicas, que é, primeiro, a complexidade do tema. Há sempre uma dicotomia entre preservação e desenvolvimento econômico, que às vezes barra e dificulta um pouquinho o avanço na legislação nesse aspecto. Segundo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o processo de discussão feito na Assembleia Legislativa, que eu acho que foi interessante, eu acho que contribuiu para levar, para chegar a um bom termo, a aprovação do Código. Ninguém duvida, eu acho que é meio consenso de que era necessário uma revisão, um texto de 2009, por exemplo, apesar de algumas divergências, o processo foi tranquilo e levou ao final a um bom texto. Contigo, Fabrício. Uma saudação especial a ti, Gadot, obrigado pelo convite, a toda a produção da TVA, o cumprimento ao colega Marcelo também, que já se manifestou sobre esse assunto, esse projeto, que é o 18350, apreciado na Casa Legislativa Estadual desde o ano passado, inclusive na comissão mista. Como você bem disse há pouco, 835 propostas sendo recebidas, sendo analisadas, um tema complexo, um tema de extrema relevância, que é justamente sobre a preservação ambiental em Santa Catarina. Falar de preservação ambiental nos dias atuais é sempre muito interessante. Primeiro, para o aspecto do bom senso na vida das pessoas, bem comum como um todo, e segundo, a questão de legislação. Então, a Assembleia Legislativa, por meio da comissão mista, tem feito análise dessa lei tão importante para o nosso Estado, especialmente para a região oeste de Santa Catarina, e, como disse o Marcelo, que visa, acima de tudo, desburocratizar a emissão de licenças ambientais. Como ele bem colocou, os municípios pretendem agora ter uma certa autonomia, uma independência maior em relação ao que tange ao Estado, para que possam adotar os procedimentos necessários e avançar cada vez mais nesse tema tão complexo, mas, ao mesmo tempo, tão importante para a Santa Catarina, que é a preservação ambiental do nosso Estado. Eu penso que as audiências públicas vêm em uma boa hora, o diálogo é sempre importante, como um todo, para a sociedade, não só para o governo, para a Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, para a sociedade civil organizada, acima de tudo, para os agricultores da região do oeste de Santa Catarina, para a região que tem uma maior atenção nesse aspecto ambiental também. Enfim, eu penso que essas audiências devem prosseguir, acima de tudo, Gadotti, avançar num aspecto positivo para o nosso Estado. Tanto os deputados quanto representantes de entidades do agronegócio, negócios, enfim, produtores rurais falam de alguns pontos positivos, alguns avanços. Por exemplo, a questão da agilidade e de uma desburocratização do licenciamento. Queria falar um pouquinho mais sobre isso. O Marcelo já falou um pouquinho sobre licenciamento autodeclaratório. Eu queria, então, que vocês falassem um pouco sobre os avanços nesse sentido. Como é que isso pode melhorar a nossa economia e por que o código anterior travava, dificultava um pouquinho esse aspecto? Por que a gente tinha que melhorar em relação a isso? E por que esse licenciamento autodeclaratório é importante para a nossa economia? O Estado também não tem uma limitação na questão da fiscalização. Esse é um aspecto. Não é, Marcelo? Olha, Gadotti, esse procedimento da licença ambiental por compromisso ou da autodeclaratória, ela tem aí alguns nomes diferentes, ela já vem sendo adotada em outros procedimentos que não só o ambiental. Por exemplo, vou citar recentemente a Assembleia aprovou também mudanças que partiram do corpo de bombeiros na legislação de prevenção a incêndios. também no sentido de instituir a licença autodeclaratória, a licença em que a pessoa assume o compromisso de realizar aquelas atividades, as ações necessárias, para, por exemplo, obter abitse, para obter autorização para construir, para reformar, enfim. Esse é um procedimento que é uma realidade no mundo. Parte-se do princípio de que as pessoas têm que assumir o seu compromisso, têm que cumprir com as suas responsabilidades e, ao fazerem essa licença autodeclaratória, elas vão cumprir o que diz a lei. Por que isso, em tese, torna mais ágil? Porque, sem esse procedimento, você ainda depende da presença do agente do Estado, do órgão ambiental que for responsável, no caso aqui em Santa Catarina, o IMA, o antigo Fátima, tem essa, a antiga Fátima tem essa função, e a gente sabe que, infelizmente, esses órgãos sofrem, muitas vezes, com a falta de servidores. E aí causa uma demora, de repente, a pessoa precisa realizar, vamos pegar um paralelo agora com a seca, que está lá no Oeste. De repente, o proprietário precisa realizar alguma coisa em que ele necessite de um licença ambiental para fazer uma ampliação do seu açude ou para algum outro procedimento, pisando armazenamento de água. A partir do momento em que ele vai lá e dá a licença autodeclaratória e assume a responsabilidade por cumprir a lei ambiental para realizar aquele serviço, ele pode fazer imediatamente e não mais esperar a chegada de um técnico, de um agente do Estado, no caso do IMA, por exemplo, que pode levar mais tempo e aí ele consegue ganhar tempo com isso. É a tal da desburocratização. Claro, é necessário também, é importante destacar, que a gente parte do princípio que as pessoas vão agir de boa fé e vão cumprir o que diz a lei. É necessário, portanto, que haja também uma fiscalização nesse sentido, ou seja, para que essas autodeclarações não sejam apenas algo no papel, para que, de fato, o Estado também veja, se a pessoa que assumiu o compromisso de cumprir a lei, está de fato cumprindo. Fabrício, mas essa autonomia, digamos assim, esse voto de confiança que o Estado dá é interessante, né? Como o Marcelo falou, em outras atividades já vem acontecendo e é a tendência mesmo, eu acho que tem tudo para dar certo. Não, e mais um detalhe, Gadotti, tem tópicos importantes também nessa lei, a 18.350, que é, por exemplo, o desenvolvimento, a premissa do que o governo do Estado, ela tem uma premissa do aproveitamento ainda, o programa de incentivo, que é o programa de incentivo do aproveitamento do gás metano, é um outro assunto muito importante ainda em relação ao Código Ambiental, além do programa de estímulo também ao plantio de Araucárias e a implementação de novas járes, que é o quê? Que é a junta recursal de segunda instância, com a presença, inclusive, representante do Instituto do Meio Ambiente e a antiga Fátima Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Quer dizer, como eu disse, vem boa hora, é um assunto que sempre merece destaque na Assembleia Legislativa, nas comissões, agora, por meio da comissão mista, é um assunto que precisa ser dialogado, ser debatido, ser avançado como um todo, para que possamos, cada vez mais, preservar o meio ambiente no Estado de Santa Catarina, especialmente naquelas áreas que mais necessitam. Penso que é um assunto de extrema relevância e que os deputados, juntamente com representantes de órgãos, de entidades representativas, possam, cada vez mais, alinhar essas conversas no Parlamento, porque, realmente, é muito importante para o nosso Estado. Vocês acham que a discussão específica sobre o Código, sobre a revisão do Código, mostra que a gente está amadurecendo nesse debate sobre meio ambiente, desenvolvimento, preservação e economia. Como é que vocês avaliam isso? Sempre foi muito polêmico, muito complicado, muito difícil tratar sobre isso, e, às vezes, uma discussão muito permeada também por ideologias e não uma análise técnica. Queria uma análise de vocês, especificamente sobre esse aspecto mais geral. Pois é, inclusive, 23 novos técnicos do Instituto do Meio Ambiente devem participar desses debates, já informou, inclusive, a presidência do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina justamente para alinhavar ações de preservação e, não só isso, fiscalização também. Porque de nada adianta, não é, Gaddafi? Nós temos uma lei implementada no Estado, nesse caso, 18350, se não houver também fiscalização. O que se pede, muitas vezes, nos parlamentos, nem só no Parlamento do Estado do Balmo, muitas vezes nos municípios, é que a lei, a partir do momento que seja criada, ela seja também fiscalizada. Então, é para isso que o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, deve trabalhar nesse sentido, com a ampliação da sua equipe, e técnicos, são mais de 20, em torno de 23, para poder também agir, trabalhar, serem atuantes, o que tange é fiscalização também, da preservação do meio ambiente do nosso Estado. Eu penso que, é como falamos há pouco, a lei precisa realmente não só ser colocada em prática, mas, acima de tudo, ser acompanhada pelos entes, pelas entidades representativas, e, acima de tudo, pelo poder público, não é, Gaddafi? Marcelo? Olha, Gaddafi, qualquer debate é bem-vindo, é um diálogo sempre bem-vindo. Nesse sentido, se você trabalhar o mais amplo possível a discussão em torno de sistemas polêmicos, é algo que só vai trazer benefícios para todos. Se apontam um negócio bem, um negócio bem apontado, melhor dizendo, que é a questão ideológica, que muitas vezes carrega muito essas discussões. Mas isso é algo que tem que ser suprimido, porque o que deve prevalecer no final é o interesse coletivo. A Assembleia realizou, como nós já dissemos, audiências públicas por todo o Estado e todos puderam participar. Se, eventualmente, alguém não concorda com as alterações que foram feitas na legislação, o nosso Estado Democrático de Direito tem um sistema de pesos e contrapesos que permite com que as pessoas questionem isso. A lei já está em vigor, mas existem meios de você questionar isso. E o fato da Assembleia agora realizar, programar, ainda as datas vão ser definidas, mas programar audiências públicas para divulgar o conteúdo do código, das mudanças que foram feitas, de que forma isso vai impactar na vida das pessoas, mostra, mais uma vez, essa disposição em discutir, em dialogar, em mostrar, de fato, de forma transparente essas mudanças que foram aprovadas e que foram feitas com o objetivo de conciliar não só a questão da preservação do meio ambiente, mas também a necessidade de você desburocratizar e permitir, facilitar, digamos assim, a vida do setor produtivo, seja ele na cidade, seja ele no campo. E continuando contigo, Marcelo, viu, Gadotti? As audiências públicas, sejam não só as audiências, mas também as reuniões ampliadas, elas servem justamente para isso, para que a questão de, não sei se o nome de político, de qualquer situação de oposição, elas possam ser justamente tratadas nessas reuniões, para que ali na frente, a partir do momento que o projeto avançar, ou para plenário, ou para a sanção do governo, ele já chegue bem alinhado. A gente vê muitas vezes, em parlamentos, aí pelo Brasil, as comissões, elas servem para quê? Geralmente, para dar aquela chamada peneirada no projeto, quer dizer, vamos dar um exemplo aqui, comissão de Constituição e Justiça, ou comissão de Finanças, o projeto passa por lá, para os ajustes necessários, para a inclusão de emendas, para pedido de vistas, enfim, para que o projeto, Gadotti, ele possa chegar no plenário, que tem aí uma decisão soberana, redondinho para a votação. E muitas vezes, não é isso que se vê, muitas vezes, um projeto, ele chega no plenário com vários vícios de origem, com um problema de constitucionalidade, enfim, e tem que voltar para a comissão, aí perde-se tempo, enfim, e aí quem paga o preço é a sociedade, muitas vezes que espera já bastante tempo por uma questão tão importante, quer dizer, o projeto já passou pela comissão, daqui a pouco é devolvido para que ele seja ajustado e volta-se, volta-se então para a votação em plenário. Isso demanda também muito tempo. Na discussão do, para fechar esse bloco, o que que provocou mais polêmica em relação à proposta discutida na Assembleia? A questão de área de preservação permanente, Marcelo, o que que pegou mais ali na discussão entre os partidos? É, existia uma preocupação muito grande com essa questão das áreas de preservação permanente da DOT, mas não só também com o fato de você permitir com que os municípios tivessem mais autonomia para legislar sobre isso, com receio aí eventualmente de que cada município tivesse um entendimento diferente sobre essas questões da legislação. Mas eu observei que na Assembleia em geral a questão foi mais tranquila nesse ponto, assim, a discussão fluiu de forma mais tranquila. Claro que houve alguns votos, algumas abstenções e deputados no sentido de uma preocupação um pouco maior com relação às consequências dessas mudanças. Mas, no geral, prevaleceu o interesse, o desejo da maioria, que era nesse sentido de fazer alterações no Código Ambiental para não só atualizar a questão das legislações que foram mudadas, as normas que foram mudadas desde quando o nosso Código entrou em vigor em 2009, mas também a legislação nacional que passou por alteração alguns anos depois do Código Catarinense. Então é isso, só para complementar o que disse o Marcelo, o Código já com mais de uma década de vigência em Santa Catarina, as discussões são importantes geralmente no âmbito de atualizações até para que não caia no esquecimento, não fique defasado com o assunto dessa relevância, que são as áreas de preservação permanente, a preservação ambiental como um todo. Então eu penso que a Comissão Mística tem feito esse bom trabalho na Assembleia Legislativa, vendo ponto a ponto, afinal de contas, a gente só pelo número de propostas recebidas e adotam na ordem de 850, a gente vê, a gente consegue ter a dimensão da importância de um assunto realmente tão importante para o nosso Estado que é a preservação ambiental e o código ambiental como um todo, implementado em Santa Catarina em 2009, como colocou aí o Marcelo. Foi uma participação importante de todo o Estado, que dão mais consistência, que certamente deram mais consistência ao projeto que acabou sendo aprovado e sancionado. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente continua falando do Código Estadual do Meio Ambiente de volta já já. Estamos de volta com a edição ESA. Nesse segundo bloco a gente vai continuar falando da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente com os nossos convidados, Fabrício Corrêa da Rádio Jovem Pan e Marcelo Espinosa da TVAO. Marcelo e Fabrício, eu queria começar a conversar, começar esse segundo bloco falando sobre a próxima etapa. Aprovado o Código na Assembleia, sancionado pelo governo do Estado, agora a Comissão Mixta da Assembleia programou mais uma sequência de audiências públicas e o que eu acho muito interessante que é com o objetivo de explicar para as diversas regiões do Estado o que foi aprovado e o que vai estar valendo. Ao mesmo tempo esse calendário vai ser importante, penso eu, para o processo de regulamentação de vários pontos da lei que são um processo de regulamentação necessária que vai estar a cargo do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Essa segunda etapa é bem importante, né Marcelo? Para que as pessoas saibam exatamente o que foi aprovado e o que está valendo porque afinal de contas muda no dia a dia de muita gente. É, e vai ser o objetivo dessas audiências. Ainda é necessário ver aí o calendário, isso aí está sendo estudado pela Assembleia para que haja o maior número possível de regiões e de municípios atendidos, mas agora a função importante, a função principal é trabalhar para esclarecer esse código, quais são as modificações, quais são os direitos, quais são os deveres, o que mudou. É um trabalho mais até didático, vamos dizer assim, do que de debate, de discussão sobre a questão do código ambiental, até porque ele já está aprovado, já está sancionado, enfim, já está em vigor e a Assembleia não só pretende fazer isso, como também pretende imprimir. Tudo bem que a gente está agora indo muito para a parte digital, mas no campo, principalmente, ainda a gente tem muita gente que, não só por uma questão de idade ou por limitação tecnológica, precisa do papel, precisa do caderninho lá para ler e a Assembleia vai dar um jeito de disponibilizar de forma didática o que é essa alteração, o que é esse novo código para que essas pessoas tenham ali a mão direta, um acesso direto e saibam de fato do que está se tratando, do que se trataram essas mudanças que foram aprovadas e já estão em vigor. Esse material vai ser distribuído a entidades e órgãos públicos em diversas regiões do Estado que vão subsidiar as audiências públicas, é isso, não é? Esse calendário deve ser definido logo, não é, Marcelo? É, deve já, se não estiver pronto, está para ser divulgado por esses dias, é algo que realmente a Assembleia deve se debruçar nos próximos meses e o objetivo é esse mesmo, disseminar ao máximo o que foi aprovado, algo aí com caráter até didático, de esclarecer as dúvidas. Esse processo é bem importante, não é, Fabrício? De levar essa informação para as comunidades. Não só informação, Gadotti, mas, acima de tudo, eu diria, segurança, né, para aqueles produtores agrícolas do nosso Estado, que penso que a Assembleia tem feito aí o seu papel, agora por meio da comissão mista, várias audiências, o diálogo é sempre muito importante, convocar, né, as entidades, os representantes do setor, para que se possa dialogar, não simplesmente elaborar um projeto, né, encaminhar de qualquer maneira, não é isso que a Assembleia tem feito, eu penso que a Assembleia tem sido, nesse ponto, bastante responsável em relação a toda a atenção minuciosa que o projeto exige, né, realmente, é muito importante avançarmos em Santa Catarina, nos municípios, né, nós temos a região da capital hoje que a gente pode, inclusive, citar como exemplo, Gadotti, essa questão de APP, área de preservação permanente, então, a questão aí de se evitar invasões, muitas vezes, locais, então, eu penso que é um projeto que, repito, tem que ser mais vezes debatido, discutido, que haja fiscalização, o projeto por si só, ele também não resolve, eu penso que na linha de frente tem que ter equipes para atuação, e como eu disse no início, né, da minha participação, a segurança para o produtor agrícola de Santa Catarina, além do debate, do conhecimento, da amplitude das conversas, mas, acima de tudo, segurança para o produtor agrícola, é isso que o Estado deseja, é isso que a Assembleia Legislativa tem demonstrado, e o governo do Estado, por sua vez também, nesse diálogo conjunto com o Parlamento Catarinense. Marcelo, quais os pontos que você destaca, pontos de mudança importantes aí na, aprovados na revisão do Código Estadual do Meio Ambiente? A gente tem falado muito aqui de diálogo, né, e também conciliar isso com desburocratização. Algumas das alterações previstas no Código vão um pouco nesse sentido. Por exemplo, o Fabrício comentou numa participação anterior dele sobre as jarias, que são as juntas administrativas regionais. O que significa isso? São órgãos onde serão discutidas as ações, serão discutidos os recursos, envolvendo infrações ambientais. Esse dispositivo das jarias já estava previsto no Código de 2009, mas não chegou a ser implantado. O objetivo agora é manter e ativar essas jarias para que isso resulte, principalmente, em tornar mais ágil e mais simples questões processuais e de procedimentos relacionados a licençamento ambiental e também a eventuais casos de infração ambiental. Também fala-se muito na busca do diálogo, no consenso, por exemplo, ao invés de ir direto para uma decisão judicial, buscar uma conciliação por meio de órgãos específicos. Nesse caso, a Procuradoria-Geral do Estado poderia atuar nesse sentido. Ela tem criado câmeras de conciliação para vários assuntos. Pode-se, de repente, propor-se a criação nesse sentido. Também na questão de você evocar um princípio que é muito comum na nossa legislação, que é a presunção da inocência. Geralmente, a pessoa que comete alguma coisa já está achada como culpada, como criminosa, e a gente tem aí quase que um dogma. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, são todas essas medidas com o intuito de favorecer o diálogo, a conciliação e também permitir com que haja agilidade e simplificação e tornar mais simples processos que são envolvidos com a questão do meio ambiente, da legislação do meio ambiente. Em relação às juntas de recursos que você comentou, a ideia é que ela funcione, que ela seja efetivamente implantada, mas que seja mais rápido, e que seja uma instância, digamos, intermediária entre a pessoa que está precisando recorrer, precisando dar efetividade para a ação e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Me parece que é isso, não é, Marcelo? Isso, o objetivo é esse, é você permitir com que isso necessariamente não vá para o judiciário também, não termine aí num processo judicial longo, custoso, tanto para o Estado, que geralmente é quem move a ação, como para quem eventualmente for o réu, vamos dizer assim. Também você tem, a gente fala muito de distanciamento autodeclaratório, mas mesmo outras etapas, outras situações de licenciamento ambiental tiveram alguma alteração, por exemplo, a possibilidade de você ter licenciamento por etapas, quando a gente fala de instalação, você, ao invés de esperar um licenciamento total, completo do projeto, de um projeto mais complexo, você vai fazendo um licenciamento mais simples por etapas, de tal forma com que a obra, o investimento, a reforma, enfim, o que for feito possa ir avançando e não sofre uma paralisação. Quem eventualmente lida aí com obra, enfim, com investimentos grandes, sabe que às vezes você precisa parar alguma coisa porque não foi feita o licenciamento e aí você pode sofrer uma multa, enfim, outro tipo de punição. Então, o novo Código Ambiental vai nesse sentido também, de fazer essa emissão do licenciamento por etapas. Claro, a gente está falando aí de obras muito grandes, é muito complexo, é muito amplo essa questão. Quando a gente fala de licença autodeclaratória, que a gente falou no bloco anterior, não é para obra de grande impacto, é para a pessoa que eventualmente vai fazer lá alguma intervenção na propriedade rural dela, ou mesmo num terreno que ela tem na área urbana próxima a uma APT, esse tipo de coisa. e aí, para quem eventualmente tem uma obra maior, mais complexa, que vai demandar um impacto ambiental maior, você tem essa possibilidade da licença por etapas. Tudo isso no sentido de facilitar a vida das pessoas, procurando também, é claro, preservar o meio ambiente. Só complementando, você falou de uma questão interessante, Marcelo, como você falou de obras pequenas. normalmente, quando se divulga que a legislação ficou menos burocrática, mais simples e menos restritiva, há um sentimento de uma parcela da população de que há uma, digamos assim, há uma menor preocupação em relação à preservação ambiental, e que se prioriza a questão econômica em detrimento do meio ambiente, mas isso realmente não tem nada a ver em relação à regra aprovada. São obras pequenas que realmente não exigiriam um envolvimento tão grande do Estado e não precisariam ficar esperando tanto tempo para que sejam aprovadas, porque elas realmente não têm um grau de, digamos assim, entre aspas, agressão ao meio ambiente. É isso, né, Marcelo? É, e a gente tem que levar em consideração, Gadotti, que eu acho que é o mais importante, a característica geográfica da topografia do relevo de Santa Catarina. Você tem regiões que são formadas basicamente por vales e morros. Você não tem, por exemplo, Planalto. E a gente sabe que a legislação, ela é, ela tem determinações específicas para a preservação do meio ambiente em áreas de imposta, nos vales, na margem dos rios. E aqui, em algumas regiões de Santa Catarina, você não tem para onde escapar. Ali no Vale do Itajaí é um exemplo. Ou você constrói perto do morro ou você constrói na beira do rio. Então, a gente tem que levar em consideração essas questões quando a gente trata de legislação ambiental para Santa Catarina, sobre o risco de você inviabilizar, muitas vezes, a presença humana, seja a pessoa que mora ou a pessoa que produz determinada região, por causa de entendimentos, às vezes, até com relação à legislação nacional sobre o meio ambiente. Então, eu acho que esse ponto também precisa ser levado em consideração. A gente ouve, muitas vezes, isso, que o Código Catarinense destoa um pouco do Código Nacional, mas ele destoa não com o intuito de desrespeitar o meio ambiente, mas de entender as particularidades, as peculiaridades do nosso Estado, especificamente nessa questão do relevo. E também, que não estamos tratando aí, na maioria dos casos, de grandes produtores, de grandes latifundiários. A essência do nosso Estado são as pequenas propriedades, as propriedades familiares e que precisam ter um tratamento diferenciado nessa questão sobre o risco dela se inviabilizar e se você for levar tudo ao pé da letra. Florianópolis é um exemplo claro disso. A maior parcela do território é preservada por lei, preservada ambientalmente e há uma dificuldade de crescimento em relação a isso. É um desafio da legislação em relação a isso. Inclusive, esse assunto está em discussão agora na revisão do plano diretor também. Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os pontos que você considera mais importantes nessa revisão do Código do Meio Ambiente. O crescimento populacional e também o crescimento das cidades, Marcelo, o desenvolvimento é sempre muito importante, mas todo cuidado é pouco para que isso ocorra de forma ordenada e não o contrário. O que o Marcelo acabou de colocar é muito importante. A gente observa também no nosso Estado a questão geográfica. Num lugar você tem planície, no outro serra, no outro encosta, aí você vem para o litoral, fica próximo do mar, então tudo isso também vem sendo muito observado na comissão mista nesse que é o projeto 18350, o Código Ambiental de Santa Catarina, para que de fato o desenvolvimento ele possa acompanhar cada região, cada localidade e de fato cada situação, tendo em vista a questão também geográfica do Estado de Santa Catarina. Você bem colocou, Gadotti, há pouco nessa sua participação, Florianópolis, nós temos aí uma discussão ampla na Câmara de Vereadores, temos um plano diretor estagnado desde 2014, que precisa ser analisado, discutido, votado, para que tão logo a gente possa atualizar o plano diretor da nossa capital. A gente verifica aí, aí mesmo, nos locais dos nossos trabalhos, no maciço do Morro da Cruz, a gente observa a cada dia, a cada semana, é um barraco sendo construído, é uma nova família que chega, é uma ocupação desordenada, é uma invasão, porque você tem uma grande diferença entre ocupação e invasão, então são muitas áreas invadidas, eu cito o Morro da Cruz, o maciço do Morro da Cruz como um exemplo, você vai no Quilombo, no Itacorubi, é a mesma situação, você vai em comunidades, o norte da ilha é outra, você vai lá para o extremo sul da ilha também, tem situação semelhante, no continente a mesma coisa, não digo nos 11 bairros da região continental, mas em alguma parte deles, então tudo isso é muito importante ser discutido, não só no Parlamento Catarinense Estadual, com o Código Ambiental, mas também nos municípios, a gente cita aqui Florianópolis como exemplo, mas o Santa Catarina tem aí cerca de 300 municípios e que cada um pode ser responsável, pode ter essa autonomia, talvez até em alguns quesitos, para que possa se controlar essa situação cada vez mais, para que não tenhamos um desenvolvimento desordenado nos municípios do Estado de Santa Catarina. Marcelo, os deputados e já falei antes também, representantes de diversas entidades, citam que o Código, que um dos objetivos da revisão do Código era tornar a lei mais simples do que já estava em vigor desde 2009. Você acha que depois dessas, das sete audiências públicas realizadas, a Assembleia ter recebido 835 sugestões para o texto, os deputados conseguiram efetivamente aprovar uma legislação mais simples para normatizar essa questão do meio ambiente ou ainda precisa avançar mais um pouquinho? Houve um avanço considerável, Gadotti. Para o momento, eu entendo que foi o possível, o necessário, até porque você tem que obedecer a uma série de questões que dentro de uma democracia tem que ser respeitada. Não dá para você colocar apenas a vontade de um. Foi um assunto discutido com o maior número de pessoas, de entidades, instituições, órgãos, poderes envolvidos e dentro daquilo que foi possível avançou-se consideravelmente. Agora, essas questões são muito dinâmicas. Com certeza, daqui a algum tempo, é difícil a gente estabelecer um tempo específico, mas isso precisa ser analisado de novo, precisa passar por uma nova revisão, porque é tudo muito dinâmico. A gente precisa saber também até que ponto nós vamos ter efeitos, se é que já não estamos tendo aqui no nosso estado, do aquecimento global. É uma questão polêmica, porque envolve muito discurso ideológico, tem gente que não reconhece o aquecimento global, não reconhece essas mudanças no nosso, no clima do globo terrestre, mas são questões que daqui a 10 anos, por exemplo, a gente vai ter que observar em que ponto está. essa seca do oeste, essa seca severa que o oeste vem enfrentando já há anos. Isso vai permanecer, isso é algo passageiro, isso é algo que vai se identificar. Então, todas essas questões necessitam de uma análise com o passar do tempo. No momento, o que se avançou no Código Ambiental foi o possível, foi aquilo que foi possível para o momento, mas isso não é algo estático, não é algo instante, algo que tem que ser analisado e revisado com o pretento. Dá para dizer, para encerrar esse bloco, dá para dizer que a legislação estadual que acaba de ser aprovada e é que já estava em vigor, inclusive, ela é menos burocrática do que a legislação federal? Menos restritiva, por exemplo, ou não? No papel, parece, a gente precisa ver agora a prática disso. A adoção do conceito de licenciamento autodeclaratório talvez seja um símbolo nessa questão de tornar mais ágil, porque você não vai necessariamente mais esperar a visita do Estado para ver se você está fazendo ou se você cumpriu tudo certinho para ter aquela licença. Você vai assumir a responsabilidade por obedecer, por fazer tudo conforme a lei para poder obter a licença. Então, isso em tese tende a tornar a coisa mais ágil. Agora, realmente, quando o código ambiental está entrando em vigor, algo ainda que precisa ser conhecido, mas nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter uma noção correta se ele atingiu o seu objetivo, que era justamente esse de agilizar, simplificar, tornar as coisas menos burocráticas. Lembrando que esse licenciamento autodeclaratório vale para empreendimentos de menor porte, não para os grandes. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo, no próximo bloco a gente vai falar sobre o problema da estiagem no Oeste. Estamos de volta com edição extra, o assunto do terceiro e último bloco é a estiagem no Oeste. Essa quarta-feira, dia 2, os deputados da bancada do Oeste conversaram com o governador Carlos Moisés no Palácio, na Casa da Agronômica, sobre o problema que assola a região Oeste. eles pediram não só ações emergenciais, que aliás já vêm ocorrendo nos últimos anos, mas ações de médio e longo prazo que ataquem o problema. Marcelo e Fabrício, me parece que esse é o ponto central. Ações emergenciais têm sido tomadas ao longo dos anos para atacar problemas pontuais que são enfrentados pelo Oeste desde sempre. O desafio agora, me parece, é montar um programa de estudos estruturante que realmente dê solução e um alento para moradores, produtores da região porque a situação está complicada. Marcelo? Isso, Gadotti. A questão é que nós temos uma realidade que está posta, independente de se você acreditar ou não em mudança climática. A região, a nossa região aqui, essa região abaixo do trópico de Capricórnio, ela vai sofrer e ela já vem sofrendo com secas mais severas nos últimos anos. Claro, sempre houve seca, mas você tinha depois um período de chuva que compensava essa estiagem sofrida. Agora, ao que tudo indica, nós devemos ter mais dificuldades, nós não, o clima vai ter mais dificuldade para repor, digamos assim, as chuvas que levaram a falta delas que levou a essa questão da estiagem. Isso, inclusive, foi abordado pelo deputado Milton Albus essa semana na tribuna da Assembleia. O deputado Milton Albus foi secretário de Estado da Defesa Civil e recordou que, no começo da década passada, ele recebeu um estudo indicando que, para os próximos anos, ou seja, para o que nós estamos vivendo hoje, a tendência era um aumento significativo de chuvas no sudeste e a gente viu isso, recentemente, choveu muito ali na região em Minas, Espírito Santo, na Bahia, também ali na região serrana do Rio e uma diminuição da chuva na parte de baixo do trópolis, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o que significa tudo isso? Isso, aparentemente, está se confirmando e é necessário agora que você encontre meios para não esperar que a chuva caia do céu, porque ela não vai cair mais na vontade que muita gente teria, vamos dizer assim, mas para você criar programas que, de fato, encarem a realidade e vão no sentido de, principalmente, prevenir eventuais estiagens. De que forma? Você recuperar nascentes de rio, você criar açudes, cisternas, perfurar poços artesianos, para que, nesses momentos, como a gente está enfrentando agora, não haja a falta de água, que é algo que não só ameaça a vida nas cidades, as pessoas precisam de água para viver, mas o agronegócio, que é uma das principais forças da economia catarinense. Então, essa reunião foi muito nesse sentido, de cobrar algo que seja permanente, estruturante, algo que não seja apenas para apagar, para resolver o problema depois que a boiada estourou, depois que a cerca arrebentou, depois que o portão abriu. Mas entender que isso é uma realidade que veio para ficar e que você precisa ter armas, instrumentos para enfrentá-la sem que... para tentar minimizar os prejuízos. Fabrício, o problema hoje já é grave, quer dizer, e há um entendimento, me parece que há consenso em relação a isso, de que vai, que a tendência é só piorar. Por isso que alguma ação tem que ser discutida hoje mesmo e as medidas têm que ser implementadas o quanto antes. José Gadotti, como o Marcelo colocou, um problema que já não é de hoje, é um problema antigo, já se arrasta por décadas, não é de Santa Catarina, e que têm piorado cada vez mais, secas cada vez mais frequentes e num período cada vez maior. Então, também é válido a gente ressaltar que no Estado existem as cooperativas que captam e tratam água. Só que tem um detalhe também, né, Gadotti, essas cooperativas também estão com equipamentos também muito antigos, equipamentos defasados, então isso ainda dificulta mais o fornecimento de água, principalmente para esses municípios mais atingidos. No final de janeiro, ao entrevistar o deputado estadual Valdir Cobalquini, ainda no Jornal da Manhã da Jovem Panil, os Florianópolis, foi um questionamento que nós fizemos a ele, ele foi recém escolhido como o coordenador da bancada do Oeste Catarinense na Assembleia, que são cerca de 15 deputados, para tratar desse tema. Ele demonstrou muita preocupação, ele que tem sua base no meio-oeste catarinense, na cidade de Caçador, apesar de ser natural do meio-oeste, do extremo-oeste do Estado, São Lourenço do Oeste, o deputado se mostrou muito preocupado, não só com o meio-oeste, mas com o oeste inteiro, né? Então, realmente, Gadotti, tem uma situação preocupante, não chove há muito tempo, e, acima de tudo, é válido a gente ressaltar também a participação da população, né? Com o racionamento de água, principalmente nos momentos em que essa chuva voltar, mesmo que gradualmente, que evite-se lavar calçadas, que evite-se um banho demorado, são aqueles detalhes, aquelas recomendações de sempre, né? Vai lavar louça, procura manter a torneira fechada em alguns intervalos aí durante a lavagem, enfim, para que tudo isso contribua no fornecimento e no restabelecimento da água nessas regiões estão afetadas já há bastante tempo em nosso estado. É de dar dó do que a gente vê aí, porque o problema, Gadotti, maior é no oeste de Santa Catarina. Ah, o problema é lá, nós aqui no Vale do Itajaí não temos nada a ver com isso, do sul do estado também não, do norte, da Grande Florianópolis, litoral norte, sul, nada disso, o problema é do estado de Santa Catarina, porque os reflexos são muitos, afeta a agricultura, afeta a lavoura, fornecimento de alimentos e a inflação está aí, e afeta a economia como um todo, e afeta a economia como um todo. É um problema que não é do oeste de Santa Catarina, é um problema que é do estado, então todos precisam estar engajados nessa causa, o governo catarinense, o parlamento também estadual, a sociedade como um todo, cada um fizer, eu acho que é importante que cada um faça a sua parte, para que tão logo essa situação aí possa melhorar, claro, se a chuva se estender por mais tempo, aliás, a estiagem se estender por mais tempo, aí outras medidas alternativas terão que ser adotadas. Uma dessas medidas, que chegaram a ser cogitadas foi justamente esse contato com as cooperativas para captar e tratar a água, só que tem o problema dos equipamentos, que muitos estão defasados há bastante tempo, informação inclusive repassada dentro da Assembleia Legislativa. Marcelo, o Fabrício falou em cada um fazer a sua parte, é isso que a Assembleia, por intermédio da bancada do oeste, está fazendo, levando o assunto ao Executivo para que se discuta com mais propriedade, com mais urgência, a Assembleia vai apresentar uma proposta e eles vão se reunir de novo dentro de 15 dias, é isso, né, Marcelo? Esse é o encaminhamento inicial adotado. Isso, nesse prazo de 15 dias para que se apresente aí o que pode ser feito, o que deve ser feito, no sentido de você propor um programa de médio e longo prazo. É bom destacar, né, Gadotti, que no curto prazo, na emergência, na urgência, já vem sendo feito algo, né, isso já foi exposto aí pela Secretaria de Agricultura, são mais de meio milhão de reais de investimento, mas é necessário que você agora crie essas ações que garantam que, havendo uma seca severa, como nós estamos enfrentando hoje, que o impacto disso vai ser o mínimo possível, porque da forma como está hoje, realmente a gente vai ter uma quebra de safra considerável, isso impactará na produção de proteína animal, já que basicamente os grãos que nós produzimos aqui em Santa Catarina vão para a produção de carne que é exportada para o mundo todo e, por consequência, isso deve trazer aí resultados negativos na arrecadação dos municípios que dependem do agronegócio, da agroindústria e do Estado, por consequência. E, é claro, existe também a questão do transtorno que cada cidadão e cidadã que eventualmente não tem, não cria porco, não cria gado, mas que sente no dia a dia, quando chega em casa e não tem água sequer para tomar banho ou para lavar o rosto ou para lavar uma louça ou para lavar roupa. E isso aí realmente é algo que está acontecendo aí em algumas cidades do Oeste. Claro, já existem medidas sendo adotadas para tentar minimizar isso, mas é necessário que tenha-se em mente que precisar ter investimentos para ações de médio e longo prazo para fazer com que o Estado esteja preparado para essa nova realidade que está posta, ou seja, estiagens mais longas, mais severas, que era algo que a gente não via antigamente. Claro, existia seca, existia estiagem, mas vinha chuva depois e equilibrava a situação, mas isso já faz alguns anos que não está acontecendo. A questão é o problema está mais grave e deve-se agravar em função dessas mudanças climáticas e o Estado, poder público, não estou falando do governo atual, estou falando dos últimos governos, enfim, não vem acompanhando como deveria. As ações efetivas do Estado não têm acompanhado isso. Basicamente é isso. É, Gadot, e mais um detalhe, a Secretaria do Estado da Agricultura inclusive informou que em 2021 fez um investimento na ordem de 105 milhões de reais, construiu quase 800 cisternas, foram 789 cisternas, principalmente na região oeste, capazes de produzir 500 milhões de litros de água e o detalhe para 2022 esse investimento vai aumentar, o Marcelo falava em investimentos e isso envolve também esse investimento do governo do Estado por meio da Secretaria do Estado da Agricultura. De 105 em 2021, 105 milhões, esse ano passa para 155 milhões. É justamente o poder público estadual que tem demonstrado essa preocupação. Isso não é dinheiro jogado fora, isso é investimento para uma área que tanto necessita. A gente sempre comenta, Gadot, nos bastidores que tudo que é demais atrapalha. Se fosse chuva demais, também atrapalharia. A gente sabe que a Defesa Civil seria acionada mais vezes para tratar de pessoas em situação de vulnerabilidade ou mesmo em áreas de risco. agora, tudo que é demais atrapalha. A seca prolongada atrapalha, atrapalha muito e causa impactos consideráveis para o nosso Estado. Repito, não só para a região oeste, para outras áreas também, para outras localidades de Santa Catarina. Os investimentos estão sendo expressivos e estão aumentando nos últimos tempos, mas mesmo assim não são suficientes. Inclusive, existe uma proposta colocada na mesa nessa reunião de quarta-feira do presidente da Assembleia, Mocir Sopelza, de criação de um fundo especial, inclusive, para poder incrementar, incrementar projetos nesse sentido. Vocês acham que isso pode ser viável, pode ser uma boa solução, uma boa alternativa para que esses projetos saiam do papel o quanto antes? Solução, só o tempo vai dizer, mas que é um gesto, uma sinalização positiva para o momento. eu penso que sim, que não pode o governo como um todo, o parlamento, enfim, ficar de braços cruzados. Não é isso que a Assembleia tem demonstrado. O próprio deputado Valdir Cobalquini, que é o coordenador da bancada do Oeste, demonstrou muita, muita preocupação agora no final do mês de janeiro quando conversou conosco. Então, realmente, os investimentos são importantes, o contato é muito importante. Recentemente, a presidenta da Casana, que é a Roberta Mas dos Anjos, esteve, inclusive, em Chapecó, a maior cidade do Oeste de Santa Catarina, justamente para dialogar com entidades, com o setor produtivo da seca que atinge a nossa região oeste. Então, quer dizer, as ações estão sendo discutidas, estão sendo colocadas na mesa. Qual é a melhor alternativa? Isso é o que vai procurar saber agora, os próximos capítulos dessa discussão. Marcelo, você acha viável a criação desse fundo? É uma proposta que pode contribuir? É interessante, Viadote, porque você precisa de dinheiro, não dá para fazer de graça, é claro. Às vezes, o esforço da coletividade ajuda muita coisa, mas se não tiver um suporte financeiro, não vai sair do papel. E a proposta da criação desse fundo, que foi feita pelo presidente da Assembleia, é para ser um fundo bem amplo, que envolva cooperativas, agroindústrias, as prefeituras da região, o próprio governo do Estado, no sentido de você ter uma fonte permanente de recursos para recorrer nesses momentos mais emergenciais. Só que, além desse fundo, é importante também você ter os programas permanentes, no sentido de criar as ações e ter os instrumentos para enfrentar a estiagem que está posta e que, pelo visto, tem de se tornar mais severa com o passar do tempo. é importante também, Gado Otis, destacar, o Oeste Catarinense, que é a região que está sendo mais afetada por essa seca, é uma região que consegue suplantar essas dificuldades, até porque lá existe uma cultura muito forte do cooperativismo, do associativismo, de você unir para tentar superar as dificuldades. Então, se houver algum tipo de suporte financeiro por parte do poder público, ou mesmo até das agroindústrias participando disso, as cooperativas, eu creio que a região tende a ser muito bem sucedida na solução desse problema. Vai se aprendendo que é uma situação que veio para ficar, como a gente já disse aqui várias vezes, e o Oeste, mais uma vez, vai superar essa dificuldade e vai conseguir, com a sua característica própria, muito ligada ao cooperativismo, ao associativismo, às vezes até sem depender tanto do Estado, conseguir colocar e resolver essa situação. Agora, pensando no clima, a gente está quase no final do verão, o interessante seria que essas ações fossem implementadas nos próximos meses com maior rapidez para que o Oeste não enfrente o mesmo problema grave no próximo verão. Se você vai ter um regime de chuvas menor do que o previsto, eu não sei se nós vamos ter tempo hábil, por exemplo, para construir mecanismos de armazenamento de água, cisternas, açudes, dispositivos ali nas margens dos rios, que, por exemplo, quando a chuva for maior do que a capacidade do leito do rio, essa chuva migre para essa espécie de reservatório, e aí, depois que o leito do rio volta ao normal, essa água que sobrepôs o leito do rio fica ali armazenada, não sei se vamos ter tempo para conseguir essas obras, porque isso, às vezes, demanda tempo, mas não pode mais perder tempo, tem que começar imediatamente, porque a situação é preocupante no médio prazo e o preço daqui a pouco está chegando. A gente já tem uma situação no país de inflação por causa da pandemia e por outros motivos, talvez até agora o confronto lá na Ucrânia reflita também nisso, e ainda temos um problema de estiagem que pode pressionar os alimentos por causa de uma eventual escassez. Então, é algo que precisa ser observado de forma imediata, é para ontem, vamos dizer assim. O trabalho feito com antecedência, Gadotti, ele representa não só agilidade, mas, acima de tudo, planejamento. É isso que se espera para que no ano que vem, no próximo verão, já que esse está aí na contagem regressiva para o fim, a região oeste não enfrente novamente esse tipo de situação, esse tipo de problema que tem enfrentado, mas de hoje, já há bastante tempo, e tem se intensificado e ficado cada vez pior. Então, planejamento, eu penso que planejamento que possa já avisar a próxima temporada, a estação mais quente, de modo a evitar esse tipo de situação, os mananciais de água, as nascentes, para que tudo esteja realmente sob controle, sendo muito bem monitorado para evitar esse tipo de constrangimento, essa situação grave que o Estado atravessa nesse momento. E mesmo que nós tenhamos um regime de chuvas muito bom na sequência para tentar minimizar os efeitos dessa estiagem, não é motivo para a gente esquecer disso. porque o importante é o Estado ter a estrutura e estar preparado para enfrentar essas adversidades, no mesmo sentido da questão dos desastres naturais. Hoje, a gente tem muito menos problemas com relação a enchentes, a desmoronamentos, porque o Estado se preparou. O fato da gente não ter esses problemas não indicam que eles não aconteceram mais. Mas é porque nós estamos preparados, agimos de forma preventiva para isso. e o mesmo vale para essa questão da estiagem. Por mais que tenhamos aí um ano na sequência de chuvas muito boas, não é motivo para não investir nessa questão de armazenamento de água, de recuperação de nascentes, açude, perpuração de poços, porque aí a gente vai estar preparado caso isso venha a ocorrer de novo. É um assunto que deve estar permanentemente na pauta do poder público, com certeza. Marcelo Espinosa da TVA e Fabrício Corrêa da Rádio Jovem Pan. Quero agradecer a presença dos colegas no Edição Extra de hoje. Foi uma conversa muito boa e certamente esclarecedora. O Edição Extra fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto